A sala de recuperação anestésica é uma ponte do cuidado da sala operatória para a enfermaria, para o domicílio, os pacientes nas cirurgias ambulatoriais. Então é uma ponte, é uma transição do cuidado que tem sido valorizada cada vez mais porque os pacientes saem num contínuo de cuidado, não é só um ponto de passagem, é uma continuação do cuidado. Então hoje o que a gente precisa muito de divulgação é da necessidade do dimensionamento correto, da presença do enfermeiro dentro da sala de recuperação, durante todo o funcionamento da sala de recuperação e que os protocolos do centro cirúrgico para a segurança do paciente, controle de infecção, eles sejam contemplados também nesse período da recuperação anestésica. Então dentro da sala de recuperação anestésica a gente tem que manter os protocolos de prevenção de trombose venosa, por exemplo, prevenção mecânica, de prevenção de hipotermia, os protocolos de segurança do paciente e uma avaliação contínua, porque a avaliação contínua na recuperação pode fazer muita diferença nas complicações respiratórias, nas complicações anestésicas e nas complicações circulatórias. Então a gente tem um papel muito importante para o enfermeiro do perioperatório dentro da sala de recuperação, garantindo o cuidado na continuidade do ato anestésico, na recuperação e também na continuidade do ato cirúrgico, porque a gente vai estar cuidando de pacientes com drenos, com feridas operatórias, às vezes maiores, complexas, enfim. Então a complexidade da sala de recuperação requer um enfermeiro especialista, dedicado, integrado nos protocolos, treinado nos protocolos, para que a gente garanta a segurança do paciente em todo momento dentro do bloco perioperatório e a sala de recuperação tem um papel preponderante para desfechos positivos no trâmite cirúrgico anestésico.